Oi povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Keila do Desabafo.com E eu estou aqui hoje com uma dica de filme, não é qualquer filme, é filmaço dos Jogos Vorazes Se você não quer ver spoilers, então pode clicar lá no xizinho já Porque eu vou dar muitos spoilers sobre o filme, não tem como falar desse filme sem dar alguns spoilers Sem falar um pouco sobre a história, se você ainda não assistiu, então fica aí que eu vou te dar bastante motivo pra você assistir Eu acabei de voltar do cinema e eu só gosto de falar de um filme quando eu acabo de voltar do cinema Porque eu estou com toda a emoção do filme na cabeça Então, é o seguinte, o que vem a ser Jogos Vorazes? Jogos Vorazes tem um livro e em cima do livro foi feito o filme Assim como A Culpa das Estrelas e alguns outros Uma parte chata que a gente pode dizer é que todo filme que é feito em cima do livro não fica igual ao livro Não existe como os caras pegar todos os detalhezinhos que estão contados na história do livro E colocar isso em algumas horas de filme Isso é praticamente impossível Então, é claro que está devendo muito ao livro Eu não li o livro Jogos Vorazes Mas eu me informei um pouco sobre a história do livro Pra poder entender um pouco a história do filme Hoje eu vou falar de cara pra você que se você puder ver todos os livros primeiro, né, ler o livro Pra depois ver o filme, ó, é a melhor coisa que você faz Porque se você não ver o livro, você vai ficar um pouco perdido em algumas questões Você vai ter muitos questionamentos sobre algumas coisas do filme Assim como eu mesmo tive Só que, se caso você não ver a história do livro, não vai fazer efeito, né, em você amar o filme Em você gostar Apesar que eu tenho uma concepção sobre os Jogos Vorazes Eu acho que você ou ama ou odeia, sabe? É uma coisa meio assim Bom, eu quando assisti o primeiro filme O que que eu achei? Eu falei assim, nossa, que coisa mais esdrúxula Que história mais tosca, esdrúxula Eu procurei toda a palavra bizarra que existisse pra descrever o primeiro filme Não que eu não tenha gostado Mas assim, pelo fato de no filme não contar o detalhe das coisas, de um porquê, do quê Ficou meio assim, uma coisa meio tosca, meio tonta, né Tipo, ah, por que que os caras querem se alistar pro Jogos Vorazes, né, que eles são chamados de distrito Por que que os distritos querem participar enquanto o outro tão fugindo Quando que o carinha conseguiu, é, colocar 42 vezes o nome dele lá Tipo, o rapaz com uns 20 anos ele colocou umas 42 vezes o nome Então ficou uma coisa meio assim A personagem principal da história, ela se chama Katniss Katniss Everdoon, se eu não me engano é mais ou menos isso E aí o que acontece? A Katniss fica um triângulo amoroso lá entre ela, o Pita e o Gale Que eu sou mais o Gale Mas, e acontece o quê? Você meio que não entende na história qual é a relação que ela tem com cada um Porque do nada a impressão que dá é que o coração dela é do Gale Mas daqui a pouco você vê ela meio apaixonadinha pelo Pita Então assim, uma coisa que o livro conta bem e o filme não conta É assim, quem ela realmente ama, né Como que do dia pra noite ela tá amando o Pita Então assim, o livro ele não coloca a história de como foi que ela realmente se apaixonou pelo Pita Coisa que no livro você já consegue entender No filme também, ela não beija tanto ele Ela é meio seca e tal E no livro não, ela já é bem apaixonadinha assim Por ele bem apaixonadinho E a irmã dela também É uma coisa assim, bem que a irmã dela é tipo uma menininha chorona Né, assim, no filme, que dá até raiva dela Já no livro a irmã dela não é desse jeito A Pring Então assim, é uma coisa meio, né Eu vou parar de falar tantos detalhes assim Porque se caso você não conhece a história, né Eu ficar falando sobre os personagens Isso é mais pra quem conhece Se você não conhece a história, você vai gostar de ver a saga Você vai querer ver todos os filmes Porque assim, uma história puxa a outra É bem longo, mas você não sente o tempo passar Assistindo esse filme É aventura do começo ao fim É muito legal mesmo Tem bastante efeitos especiais e tal É uma história que prende Você quer descobrir Você quer ver o próximo Pra poder tentar entender o primeiro Você quer ver o segundo Você quer ver o segundo Você quer ver o terceiro E eu não vejo a hora de sair a segunda parte do cinema Pra eu poder ver Porque você consegue entender um pouco mais Esse filme, ele segue um pouco o caminho assim De O Senhor dos Anéis Qual que é o outro? Do Hobbit Entendeu? Que a saga vai indo, vai indo Você vai descobrindo mais coisinhas e tal Só que não são fiéis aos livros Né? Como em todos os outros Bom E já se você gosta mesmo do filme Agora eu vou falar mais um pouquinho sobre os personagens No livro, a Katniss Ela se preocupa muito mais com o rapaz, né Com o Gale Que tá pra entrar lá nos jogos E no filme eles colocam muito Como que ela tá mais preocupada com a Armandela Que fica chorando e tal E fica uma coisa assim Meio controlação, né Uma coisa muito interessante É que o livro é narrado em primeira pessoa Então o tempo todo você consegue entender O que que a Katniss tá pensando Como ela sente e tal Já no filme você não entende um pouco essa parte Porque você até pensa assim Que ela é meio idiotinha Assim, sabe Tem hora que ela fica voando E aí o livro Ele conta bem essa parte Então, né Uma coisa muito interessante Que o livro foi feito em cima Do símbolo do Tordo O símbolo do Tordo É muito importante no livro A Katniss na verdade Ela ganha um símbolo em ouro E isso no filme Eles colocaram assim Como um fato corriqueiro Ela assim Ganha um brochinho e tal E não tem tanto significado Ele começa a ter significado Já no segundo Pro terceiro filme E uma coisa que no livro Isso tem o maior significado, né Que é o Tordo E tal Que fala sobre toda a história Uma coisa também Que o filme escondeu Foi o fato de A Katniss no livro Ela chega a ficar surda Em uma das batalhas Ela também tem ferimentos graves O Pitta a mesma coisa E no livro O Pitta chega a perder Uma das pernas E já no filme Foi ela pitada E pra não perder um pouco Assim da graça Eles resolveram Não colocar essa parte Então o Pitta Continua bem assim É uma coisa interessante Também É que assim Quando você vê o filme Você pensa assim A Katniss Meio tontinha Você não entende muito O porquê Que uma menina Que simplesmente Atira flechas E está lá Na guerra E ela é o centro De tudo E ela é a tal Entendeu Só porque ela atira Umas flechas Em uns animais Mas no livro Não é bem assim No livro A Katniss Ela é super esperta Ela não só Sabe caçar Ela é esperta Ela cria estratégias Ela sabe Mexer com ervas Ela é muito Muito esperta Ela planeja bem Ela tem um senso Muito bom das coisas Então no livro Ela é tudo isso E mais um pouco Já no filme Já no filme No filme O tempo todo Ela parece não saber O que ela está fazendo Na história Está muito perdida O tempo todo Pensando se ela vai Entrar ou não Nessa guerra Se vale a pena ou não O que ela faz Você não consegue Entrar muito na cabeça dela E saber o que ela realmente sente O que ela pensa O que ela acha do gay Do pita Da irmã E tal No filme Você fica um pouco Um pouco Gente Perdida Mas logo Isso passa Resumindo Vale muito A pena Assistir a saga Jogos Horazes Eu dou nota 10 Para o filme Eu não dou Eu não poderia dar nota 9 Porque ficou devendo muito Mas assim Eu acho que Para os fãs Mesmo da obra Eu acho que foi nota 10 Por que? Assim Eu não sou fã Fã Mas eu não sendo fã Eu já dou um 10 Pelo fato de que assim O fã Mesmo eles tendo cortado Essas partes O filme foi feito Para os fãs Então mesmo eles tendo Cortado essas partes O fã está sabendo O porquê Do que ela Ele está dentro da história O que o fã mais quer É ver alguns momentos Que é lido Ele quer ver Feito ali Para ele Então eu acho que Essa parte De você matar a sua curiosidade De aquilo que está escrito Você assistir Poder ver Como que vai ser Aquela parte que você leu É muito legal Eu falo isso Por causa da Culpa das Estrelas A Culpa das Estrelas Foi um filme Que ele também Foi a mesma coisa Ele cortou muita coisa Que tinha no livro E tal Só que eu como Eu tinha lido o livro Eu sabia tudo Assim Eu não me senti decepcionada Em nenhum momento Porque eu sabia O que significa Que ficava Cada coisinha Cada palavrinha Que eles falavam Um para o outro A gente sabia o significado Porque tinha lido o livro Então eu acho Que para você Que é fã E para você Que leu o livro O filme está à altura Então eu vou dar um 10 Para mim Assim Eu achei que não Ficou devido em nada E assim Mesmo tendo cortado Essas partes Eu acho que não tinha como Colocar mais Porque o filme Tem quase 3 horas De duração Então não dava mesmo Para enfiar mais coisas Mas é isso Então se você não assistiu Vai assistir Vale super a pena Assistir esse filme Por esse enredo todo Você vai se apaixonar Pelos personagens Pela história Tem cada pessoa linda lá Então você menina Vai gostar muito de assistir Vocês homens Vão gostar de ver a Katniss Atirando as flechas dela Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado No último filme Ou no próximo Não sei se vai ser o último Eu volto de novo Para fazer um vídeo Falando o que eu achei No próximo filme Estou aqui Anciosíssima Pela saga E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se caso você gostou Se você acha legal Eu sempre vir aqui Dar uma dica De filme Sincera Essa é a minha opinião Se caso você gostou Dá um joinha Clique em gostei Se você não gostou Infelizmente Eu não posso agradar Todo mundo Mas eu te dou O meu muito obrigado Por estar aqui assistindo Até agora Não sei fazer uma crítica Perfeita Então não me julguem Aí nos comentários Por isso Por favor Os fãs da saga Se quiserem me dar um conselho Se quiserem falar Alguma coisa a mais Que eu não falei Falem Mas por favor Não me julguem Não me julguem Se você gosta Apoie o que eu faço Falar sempre um pouquinho Aqui sobre o filme Dá uma dica legal Clique em gostei Para me ajudar Se inscreve no canal Para dar por dentro De mais dicas De mais filmes Que eu assisti Então pessoal É isso Um beijão Fiquem com Deus Tchau